Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilos? Pois é, meus amigos, nós viemos para mais um especial, resumo da semana, décimo terceiro especial do ano, retratando a primeira semana no mês de abril, o quarto mês do ano, que vai do dia primeiro ao dia sete. A estrutura é a mesma, nós lemos a manchete principal e depois vamos para algo que aconteceu em nível internacional, excepcionalmente, a gente fala de algo que aconteceu no Brasil quando a situação se agrava, sobretudo agora em momento de pandemia. Começando então com o estado de São Paulo da quinta-feira, 1º de abril de 21, edição 46.552. Quando o jornal abria a pauta da seguinte maneira, seis presidenciáveis se unem em manifesto pró-democracia. documento é assinado por Mandetta, Huck, Ciro Gomes, Amoedo, Dória e Eduardo Leite, todos candidatos em 2022 à sucessão da atual presidência. Lula não foi convidado porque ele desperta vários sentimentos entre estes que assinaram o importante documento. Na página A14, setor internacional, nós destacamos uma reportagem do The Economist. Por que Joe Biden não tem mais medo de dívidas? Com o tempo, o governo americano se acostumou a gastar e atualmente reduzir o déficit, deixou de ser uma prioridade. Falando que no momento, o estado welfare state que está sendo construído pelo plano Biden está mais interessado no bem-estar da população do que em economizar dinheiro. Muito bem, no dia seguinte, 2 de abril, programa de redução salarial deve ficar 4 bilhões de reais mais caro. governo prevê destinar 9,8 bilhões de reais para compensar queda nos ganhos de até 4 milhões de trabalhadores. Pois é, o governo autoriza a redução de salários, depois tem que correr atrás para compensar o empobrecimento. Na página A12, setor internacional, especial pandemia do coronavírus, vacinação lenta e novas cepas levam países europeus a reforçar restrições. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, critica a inaceitável lentidão na imunização no continente europeu, onde 0,31% da população recebe, em média, uma dose por dia. Menos que na zona que inclui Estados Unidos e Canadá, que imuniza 0,82% da população diariamente. Nas últimas duas semanas, 23 países do continente endureceram suas medidas para conter o vírus. A Europa que enfrenta uma terceira onda, que enfrenta problemas com algumas vacinas. A AstraZeneca, Oxford e a Sputnik V. E que precisa, então, aumentar a restrição, sobretudo em função das novas cepas cada vez mais letais e contaminantes. No sábado 3 de abril, o governo quer atrair 10 bilhões de dólares com maratona de leilões. Durante a Infra Week, serão negociados as concessões de 22 aeroportos, 5 portos e trecho de ferrovia. No momento em que todos estamos concentrados na questão da pandemia, parece que o governo está se desfazendo do seu patrimônio para resolver questões imediatas e esquecendo do futuro. Bem, no setor internacional, página A12, especial pandemia do coronavírus, Os estímulos recordes nos Estados Unidos devem ajudar a economia de outros países. Ao recuperarem seu poder de compra, os americanos estimularão o comércio e os investimentos e revigorarão a demanda por produtos fabricados no exterior. Previsão do Fundo Monetário Internacional, FMI, que apontava crescimento de 5,1% ao ano, deve ser maior no relatório de terça-feira. Os Estados Unidos, então, tenta se refazer. O Fundo Monetário Internacional acabou de declarar que o mundo deve crescer 6% ao ano. Em termos econômicos, em 2021, os Estados Unidos estão refazendo a margem de 5,1% para cima e o Brasil 3,7%, ou seja, o Brasil vai ficar quase na metade em relação ao crescimento do mundo, claro, se ocorrer em 2021. No dia seguinte, domingo 4 de abril, impasse no orçamento a grave incerteza fiscal, afirma a Campos Neto. O presidente do Banco Central vê liberalismo como solução para o país e se diz alinhado a Paulo Guedes. É para aplaudir. Enquanto nos Estados Unidos se caminha com sucesso para o welfare state total, no Brasil, alguns fanfarrões falam de forma demodê, completamente despropositada em liberalismo no Brasil. É uma coisa inacreditável. Não há um país tão incoerente neste planeta. No especial, pandemia do coronavírus na sessão internacional, Estados Unidos acelera a campanha de vacinação. E população retoma algumas atividades. Que notícia maravilhosa! Americanos começam a se sentir mais seguros para ir a restaurantes, visitar a família ou ir a estádio. Mesmo os 102 milhões que receberam apenas uma dose, o país tem vacinado em média 2,8 milhões de pessoas por dia. Enquanto o Brasil, nos quatro primeiros meses da vacinação, vacinou apenas 12 milhões. O que os Estados Unidos fazem apenas quatro dias. E velocidade da vacinação aumenta a cada semana. Lembrando que nos Estados Unidos, 158 milhões de doses já foram administradas. Bem, na segunda-feira, 5 de abril de 2021, nós temos que vacinação de prioritários deve ser concluída só em setembro. Enquanto nos Estados Unidos, a prioridade é a vacinação, que deve ser concluída agora, no mês de abril, no Brasil, os prioritários em setembro. Como nós vimos, o governo, antes de se alarmar com o crescimento de casos, que segundo a Universidade de Washington, deve gerar em julho, 600 mil mortos e 22 milhões de contaminados, praticamente dobrando a situação caótica atual, quer dizer, na previsão, a situação vai piorar muito, se fala em vacinar prioritários, ou seja, profissionais da educação, da saúde, da segurança e idosos, somente em setembro. Mas, como dissemos, no começo, antes de ser alarmado por esse caos que estamos vivendo, o governo dizia que iria vacinar no ano de 2021, 60 milhões no primeiro semestre, 60 milhões no segundo, e os demais apenas no ano de 2022, concluindo a vacinação em 2022. Se assim fosse, o país não existiria. Provavelmente aqui só teríamos cachorros e gatos. Segundo especialistas, fluxo contínuo de imunização somente será alcançado com produção local de insumos. E agora nós ficamos estupefatos com o fato do Instituto Butantan, aqui no estado de São Paulo, ter parado de fabricar a Coronavac em função da falta ou do atraso de matérias-primas. Já na página A7, no setor internacional, campanha militar na Venezuela leva 5 mil civis a fugirem para a Colômbia. Nicolás Maduro, em plena crise da pandemia, você fazendo exercícios militares, intimidando a população, de fato não dá para te entender. Por vezes tenho que dar razão as acusações norte-americanas sobre a sua ditadura. Interesses. Governo Maduro afirma que é alvo de grupo armado colombiano. Mas a Colômbia diz que Caracas estaria ajudando dissidentes das Farc em sua luta contra outra facção. Efugiado venezuelano denuncia que exército matou seus pais e os fez passar por guerrilheiros. A velha e terrível troca de informações, cada lado defendendo seu ponto de vista, o que quase sempre nenhum dos dois tem razão. No estado de São Paulo, da terça-feira, 6 de abril, pandemia e crise fazem empresas cancelar lançamentos de ações. Volume estimado de ofertas adiados por 18 companhias, somente em 2021, é de 15 bilhões de reais. Especialistas dizem que a tendência é de novas desistências. Vamos então à página A9, onde nós temos no setor internacional retomada do julgamento de Netanyahu dificulta a formação de governo em Israel. Impasse, premier israelense, é acusado de corrupção, fraude e abuso de poder por usar favores como moeda de troca. Presidente dá início às consultas para a formação de um novo governo, mas alerta que não vê um caminho viável que evite a quinta eleição desde 2019. A reportagem, ela tem um olho com destaque falando sobre os escândalos do primeiro-ministro Biniamin Bibi Netanyahu. Sabe em quantos escândalos ele está envolvido? Em quatro mil. Eles fazem, então, uma linha do tempo em que eles relatam o caso mil, o caso dois mil, o caso três mil e o quatro, ou quarto milésimo, caso de escândalo em que Bibi está envolvido. Realmente, na história recente do mundo, nós nunca vimos alguém ser acusado de tantos escândalos. Para encerrar essa edição sempre especial, nós vamos olhar o estado de São Paulo desta quarta-feira, 7 de abril de 21, na edição 46.558. País tem 4.200 mortes em 24 horas. e contágio em alta indica piora. Há 32 dias consecutivos, diagnóstico diário de novas infecções supera os 60 mil casos. Maior patamar da pandemia. E aí nós vamos para a página A14, onde no setor internacional especial pandemia do coronavírus, presidente Joe Biden garante vacina para todos os adultos dos Estados Unidos a partir de 19 de abril. Ele declara guerra ao vírus. 200 milhões de americanos devem ser imunizados até o fim de abril. 167 milhões de vacinas já foram aplicadas nos Estados Unidos e 4 em cada 10 pessoas do país receberam ao menos uma dose. 556.391 pessoas morreram em decorrência da Covid nos Estados Unidos. A segunda causa de morte histórica na história dos Estados Unidos. Somente a guerra civil norte-americana ou guerra da secessão de 1861 a 1865 matou mais pessoas. O governo norte-americano acelera o programa de vacinação e ultrapassa a média de 3 milhões de doses aplicadas por dia. No Brasil, em 4 meses, nós ainda não ministramos 12 milhões de doses. Nos Estados Unidos, isso é feito em 4 dias. Que diferença astronômica do governo Donald Trump? Presidente, tenta conter otimismo para evitar relaxamento da população, mas antecipa a meta de imunização e diz que pretende vacinar 200 milhões de americanos até o fim de abril. Lembrando que os Estados Unidos têm cerca de 335 milhões de habitantes. Mas, num ritmo acelerado de 3 milhões de vacinações por dia, significa cobrir 120 milhões de cidadãos em apenas um mês. Ou seja, se o presidente dos Estados Unidos governasse o Brasil, nós teríamos vacinado todos os brasileiros, somos 220 milhões. No ritmo norte-americano, eles em dois meses vacinariam 240 milhões de habitantes. Ou seja, fôssemos governado por um presidente do calibre do Joe Biden, nós estaríamos com a situação certa em 45 dias. Pois é, meus amigos, com essa notícia que merece tanta reflexão por nossa parte, nós estamos encerrando, então, o décimo terceiro resumo da semana. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau!